A cantora Cláudia Leite foi a atração principal da festa Blowout, que aconteceu em São Paulo no último sábado, dia 27. O evento reuniu diversas pessoas e registros do evento repercutiram nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que há aglomeração, e que as pessoas não utilizavam máscaras de proteção individual no show da cantora, e por conta disto, Cláudia Leite foi chamada de genocida. Enquanto shows ocorrem, especialistas se preocupam com uma nova cepa do coronavírus. A Omicron. No Twitter, a hashtag Cláudia Leite genocida apareceu entre os assuntos mais comentados. As publicações nas quais a cantora falou sobre o evento foram inundadas de comentários com críticas por causa da atitude. Um internauta comentou em um post em que a artista alegava que estava pronta para a festa. Vamos que vamos! A saúde vemos depois! Hipocrisia no ar disse o seguidor. A legenda das publicações em que Cláudia Leite compartilhou vídeos e fotos da festa blowout trazia a mensagem. Evento realizado com limitação de público, exigência de comprovante de vacina, e outras exigências sanitárias estabelecidas pela Secretaria de Saúde de São Paulo. Uma outra internauta disse. Deu para perceber a limitação do público. Com informações TN Online.